Caixa musical, tem uma mais linda que a outra aqui na Sunny Candy pra você. Mas tem que vir até aqui, viu? Porque aí você vai conferir realmente os vários modelos que eles têm. As músicas são assim, uma verdadeira terapia. Pra quem gosta de caixa musical, ou então pra presentear também. Não comprou presente com indiano não, pra pessoa que você gosta. Então vem até aqui, você vai encontrar uma caixa musical. Inclusive a da promoção, que é essa aqui, ó. A roda gigante, olha que linda. Como é que faz? É só aumentar aqui o volume? Olha. Não tá linda essa? Essa é demais, né? Ela custava antes, olha lá. Essa é da promoção, hein? R$ 360, agora tá custando R$ 320. É um apresentar, você tem várias músicas. Tem uma fita cassete aí atrás, você vai ficar ouvindo um tempão. Várias músicas que ela tem. Agora, deixa eu te mostrar esse bicho de pelúcia aqui. Olha o tamanho desse Mickey, gente. Ele e a Minnie que tá aqui dentro, né? Sentadinha. Você vê que eles estão casados há 70 anos? É isso mesmo, olha que legal, né? Então aqui antes, vou ver o preço da promoção agora pra você, hein? Ele custava, esse é o gigante, R$ 320. Agora, R$ 235. Apresentar essa criança, fica encantada, né? Com o Mickey e com a Minnie também. Agora, do lado de cá, bicho de pelúcia, não falta nada, nada mesmo. Tem Minnie, tem Mickey, esses são os dobráveis, tá? Aqui, ó, Pateta também tem. O Donald aqui embaixo. Tem tudo pra você, o Pluto. Enfim, venha aqui buscar o seu bicho de pelúcia dobrável, que a criançada ama. Ele custava R$ 59,90. Agora, R$ 39,90. Tá, vamos caminhar um pouco mais? Tem um porta-retratos. Olha que opção legal de presente. Que baratinho, né? Porque a loja é muito grande, tem muito presente. Aqui, ó, por exemplo, porta-retratos. Esse porta-retratos, ele custava R$ 32,40. Agora, R$ 29. Quer dizer, você vai dar um presente original, que a criança vai gostar muito e vai pagar baratinho. E tem muita facilidade no pagamento também. Agora, aqui, ó, essa parte toda de brinquedos que você tá vendo, tem a parte de pelúcia, brinquedos. Primeiros passos também, pros bebês, aí tem tudo, tá? Pro bebezinho. Uma facilidade muito grande. Tem até higiene pessoal aqui, acessórios, cama, mesa e banho, decoração, presente. Não vai faltar a opção, porque essa loja é imensa e tem absolutamente tudo. Eles facilitam o pagamento, assim, onde R$ 80,00, cinco vezes no cartão, sem juros. Ou, então, três chequinhos. Acima de R$ 30,00, duas vezes no cheque. Ou seja, você chega aqui e meio que escolhe a forma de pagamento, tá? Pode pagar nos cartões também, Visa, Credit Card, o Diners. Onde você vai encontrar uma loja imensa como essa aqui, Sunny Candy? Nos shoppings Paulista e Ibirapuera, no Shopping Norte e no Shopping D também. Se tiver qualquer dúvida, dá uma ligada pro telefone 3311-6444, que a Sunny Candy é demais.